O trono é só de ouvir a doer Aquele vestido eu vou Aquele vestido eu vou Aquele vestido eu vou E não vale por mim Não vê mais como o filho Para você O trono é só de ouvir a doer Aquele vestido eu vou Aquele vestido eu vou Aquele vestido eu vou E não vale por mim 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 Aquele vestido eu vou 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 Amém. 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 Amém.